Bailô Bailô O que é 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 Amém. 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 O ba-moutil o tom, Kishati mê mô fufu Kaka kwa becrum lo, koloresco Kishati mê mô fufu Jelou ma sou si no hong tole, Kishati mê mô fufu A mocha, Kishati mê mô fufu Aya non oto, non o da-twe mma o A bawa chokoto, yem jombo yem jombo yem jokoto a bawa Yo bawa mô lese, a chombe de 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 On se jete, ira guiom bawa mwa Va já生bi môche mba, a dibi mô shendeman Va mocha o etrongo la vej ziku Nudu ule lui a, upale lui a, upale lui a u Ule lese a, a mocha K drihar un fou tune ne ho K drihar un fou tune ne ho K drihar li bel en japa K drihar un fou tune ne ho Audabot, tamao god par exemple K drihar un fou tune ne ho O Yoron Fusunene Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Alvaro é o capitalista que nos envio da criação Mas o Alvaro é oimmu shopping O Alvaro é que não pode no ser Sim, Sim, Sim O Alvaro é o nosso país O Alvaro é o Tigger Mas o Alvaro é o Atlântico Mas deve ter vivido A gente deve ter vivido O Alvaro é o Alvaro é o Atlântico Liga 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 L E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.